Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu me chamo Fábio Pirajá, pesquisador e curioso da história do Espírito Santo, meu estado, e a gente está sempre fazendo pesquisa e trazendo de volta assuntos importantes para nós fecharmos essas lacunas na política, na economia, na cultura do Espírito Santo, pelo menos as que eu acho importantes, trazendo aqui no canal, no Memória Capixaba, aqui no YouTube e também em outras plataformas digitais, como o Instagram, Twitter, BitChute, Odyssey, TikTok, todas as plataformas digitais, o Facebook, que é o lugar que eu escolhi para colocar essas pesquisas, é de lá que eu tiro todo esse subsídio para fazer os vídeos. Então, gente, hoje eu vou trazer aqui para a gente discutir um período que não me interessa muito, mas esse ponto é interessante, na medida em que, como libertário, a gente desconfia quando políticos estão em harmonia. Quando você vê o Estado democrático de direito em equilíbrio absoluto, as forças antagônicas políticas estão conversando na mais alta classe dentro de seus gabinetes, aí você tem que se preocupar, porque quando você tem poderes harmônicos, alguém está se dando mal, normalmente é o cidadão, normalmente é a pessoa da classe média e da classe baixa, a classe pobre. Então, isso se deu no ano de 1954, consequências do suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto, ele meteu um tiro no peito, situação complicada da gente estudar, porque existem teorias da conspiração e etc., né? Mas nesse período, as forças antagônicas no Espírito Santo eram o doutor Carlos Lindenberg, que vocês estão vendo aí na foto, e o doutor Jones do Santos Neves, né? Os dois já haviam sido governadores, né? O Carlos Lindenberg e o Jones foram interventores, na verdade, né? No período em que Getúlio deu o golpe de 1930, quando assumiu o governo, a interventoria, o general, na época o major João Punaro Bley, que ficou como um ditador capixaba, né gente? Durante muitos anos, né? Até o final da Segunda Guerra Mundial, quando foi eleito o Lindenberg e depois o Jones. Na verdade, o Jones ficou apenas um ano como interventor, o Lindenberg ficou mais tempo e depois saiu, entrou o Jones e a gente vê essas forças antagônicas capixabas em disputa pelas chaves do Palácio Ancheta, que é a forma como eu descrevo essa afã pelo poder e todos os benefícios que advêm do poder. E aí eu estava dando uma pesquisada, nesse período especificamente, após o suicídio do Vargas, lá no Palácio do Catete. Inclusive, até fiz uma visita lá, anos atrás, né? Eu entrei lá no Palácio do Catete. Lá você tem o museu do Getúlio e tudo, na antiga sede do governo federal, né? Antes de ir para Brasília, era o Palácio do Catete, que era o centro nervoso da presidência da república. E lá tem um museu com o pijama do Getúlio, com o tiro no peito e tal. Uma coisa... é um turismo meio diferente, mas é interessante. E a gente vai tratar hoje, então, de uma matéria que saiu no jornal Diário Carioca em setembro de 1954, falando dos impactos do 24 de agosto, do dia do suicídio do Getúlio, na política capixaba. E a matéria escrita pelo jornalista Nelson Matos, em 31 de agosto, fala sobre o equilíbrio e a maturidade da política capixaba. Só que não, né? Só que não. O repórter não era capixaba e não entendeu bem o que estava acontecendo, né? Estou com a janela aberta aqui, ó. Esse é o centro de Vitória, né? Mas vamos lá, o Diário Carioca diz o seguinte. Passado o impacto de 24 de agosto, as forças políticas que disputam o poder não apresentam nenhuma modificação substancial. É claro que você ter um líder político da altura do doutor Getúlio Dornelis Vargas, um suicídio no meio de uma tribulação política e econômica, né? Que vivia o Brasil nesse pós-guerra era uma coisa muito grande, né? O suicídio dele, inclusive a carta que ele deixou, a carta testamento, abalaram muitas carreiras políticas, né? Muitas chegaram ao fim e outras surgiram a partir dali, né? Alguns governadores ficaram muito fortes, né? Como o governador Juscelino Kubitschek, de Minas Gerais, por exemplo. Mas aquela força política, ela arrefeceu de forma grandiosa e eu diria que trouxe o Brasil para um tempo de modernidade, que aí trouxe os anos 50 para 60 com o JK, com a Bossa Nova, com a Marta Rocha e o Miss Universo e tal, aquela coisa que a juventude que estava ali, né? Surgindo naquele período, os maravilhosos carnavais e etc. Então o Brasil estava precisando respirar, sair daquele período horrível das oligarquias, dos cafeicultores de São Paulo e de Minas brigando, do golpe do Sul com o golpe do Nordeste, aquela confusão. O Brasil precisava sair daquilo. Encontrou um caminho, mas não foi o melhor caminho. Getúlio Vargas foi um ditador sanguinário, gente. Eu já tive admiração por Getúlio. Meu avô era getulista e era jonista. Meu avô Joaquim foi integralista, inclusive, né? Mas depois mudou a sua orientação política. Mas, de qualquer jeito, o Getúlio acabou sendo, analisando a história, acabou sendo uma coisa... O governo do Getúlio foi muito ruim para o Brasil, gente. Muito ruim mesmo. Especialmente a tal CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. Quando ele viu que estava perdendo o poder, ele institui um golpe, né? E institui, baseado no ditador Salazar, de Portugal, o tal do Estado Novo, né? Que era uma cópia lá do salazarismo de Portugal, que instituiu, aí sim, uma ditadura que durou de 1937. Com uma nova Constituição, em 1938, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi deposto. Ele foi tirado do poder pelas Forças Armadas, né? O Brasil, como eu digo sempre, é golpe em cima de golpe. É terrível, né? Como é que a gente consegue viver num país assim, que vive dando golpe, golpes e golpes, e nunca tira do poder quem tem que tirar. Aí, vendo-se aqui essa amizade, que parecia ser sincera entre Jones dos Santos Neves e também o presidente Getúlio, a gente vê esse almoço aí, esse jantar, perdão, no Palácio Anchieta, nos anos 50, em 1951, no quarto centenário da colonização do solo espírito santense, da aniversário de Vitória, etc. A gente vê na mesa aí, gente, todo mundo ali, o Jones aqui na cabeceira do lado de cá, na outra cabeceira está o Getúlio, está lá a primeira dama do Estado, o secretariado, o doutor Carlos Lindenberg também está aqui à direita, que ele era um homem alto de óculos ali à direita, né? E aí acontecem aquelas disputas políticas no Rio de Janeiro, na capital, na Guanabara, no Estado da Guanabara, com forte oposição do jornalista e deputado Carlos Lacerda, aí acontece o atentado da rua Tonelheiros, onde Lacerda toma um tiro na perna e quase é assassinado, inclusive morre o Major Vaz, sim, assassinado naquele atentado em Copacabana, e Getúlio ali se viu isolado, naquele período ele viu que estava realmente andando sob o fim da navalha. E qual foi a decisão do cara, mano? Meter um tiro no peito? Meter um tiro no peito? E aquilo ali meio que chacoalhou totalmente a política brasileira, porque Getúlio ainda era muito forte politicamente. Ele ainda volta em 1954 e é eleito. Perdão, em 1950 e é eleito. Você tem um ditador, um golpista primeiro, depois um ditador em 1937 até 1945, aliado às forças do mal, do eixo do mal, Japão, Itália e Alemanha, Hiroito, Mussolini e Hitler. Aí ele toma um puxão de orelha, aí vem aqui ao Brasil e se encontram lá no Maranhão, lá em Belém, perdão, se encontram lá no Nordeste, ele e o presidente Roosevelt, americano, e falam, pô, Getúlio, você quebra meu galho aí, né? Aí Getúlio aliou-se as forças do Ocidente contra, as forças, né? Ocidente não, as forças, os aliados contra as potências do eixo para que o Brasil mandasse tropas, né? Para o fronte de guerra na Europa. O Brasil mandou seus pracinhas lá com a força expedicionária brasileira para a Itália, já no final da guerra, mas foi um ponto importantíssimo ali essa virada. Eu fico imaginando se Getúlio ainda tivesse alinhado à Alemanha. Como é que seria o futuro do Brasil, né? Naquele período do final da Segunda Guerra Mundial, ali, 1944, 1945, né? E o Espírito Santo, nesse período, ficou ali também, né? Naquela... Naquele período de pausa. Porque a guerra era mundial e o Espírito Santo também mandou pracinhas, né? Para a Europa, né? E aí depois, terminou a guerra, Getúlio foi deposto. O Estado Novo terminou em 1945. O Estado Novo terminou exatamente... Foi em 46, né? Comecinho de 46, final de 45, entre outubro e janeiro de 46. O Estado Novo acabou, Getúlio foi deposto, né? Volta lá para o Rio Grande do Sul, para a sua fazenda lá, e depois volta e é eleito. Porque o baixinho era carismático, né? Falava bem, ia lá para o estádio lá do Botafogo, trabalhadores do Brasil, né? No dia do trabalho, aqueles discursos icônicos do Getúlio, né? Era carismático o velhinho, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Era o dingo da campanha de 1950. Ele ganhou e suicidou-se depois, em 1954, e isso abalou, claro, as forças capixabas. Aí a gente volta aqui a tratar desse texto do jornalista... do jornalista Nelson Matos, né, gente? Falando aqui no Diário Carioca, sobre esse período, que foi um período muito conturbado, né? Deixa eu voltar aqui, onde é que eu estava? Cadê o texto? Cadê, gente? Vocês estão vendo aí a foto desse encontro, né? Que aconteceu em 1951, no Palácio Anchieta. Bom, aí o Nelson Matos fala o seguinte, que ele encontra o Espírito Santo pacífico, ordeiro, é assim que todo mundo gosta, né? Bem pacífico e ordeiro, inteiramente entregue às suas atividades habituais. Passado o impacto emocional produzido pelo suicídio do doutor Getúlio Vargas, os capixabas voltaram-se para o trabalho, conscientes da sua capacidade realizadora. Muito otimista ele, né? Lembrando que aqui no Espírito Santo também se dava, desde os anos 1930, uma troca de cadeiras entre algumas famílias empoderadas, digamos, né? Abastadas aqui de Vitória, especialmente, né? Que ficavam trocando o poder. nas duas últimas administrações do doutor Carlos Lindenberg e também do doutor Jones do Santos Neves, o Espírito Santo prosperou em ritmo acelerado. Não resta dúvida de que os altos preços do café ajudaram, né? Nesse período, né? O estado foi inteiramente cortado por rodovias e graças às pontes construídas, o antiquado e obsoleto sistema de balsas foi extinto. Ela está falando da ponte inaugurada por Getúlio em 54, a ponte de Colatina, né? O porto foi ampliado, o porto de Vitória, né? Com o cais de Capuaba, né? E a assistência social, com a criação pelo Jones do IBIS, que é o Instituto do Bem-Estar Social, tomou impulso, né? E deu um certo desenvolvimento a todo aquele terreno enorme lá em Vila Velha, né? Na rodovia Lindenberg. Os caminhos da industrialização já estão abertos com a hidrelétrica do Rio Bonito. Foram obras realizadas durante o governo do Jones do Santos Neves lá no Rio Bonito, né? Em Santa Maria de Getibá. E também as bases de uma indústria siderúrgica, que é a COFAV, a Companhia FR Acha de Vitória. Aí ele fala de maturidade política. Vai, vai vendo. No plano político, os capixabas estão dando ao Brasil um magnífico exemplo de maturidade política. Isso que ele quer dizer, eu interpreto como os poderes estão harmônicos. Dentro do Estado e fora deles. Os partidos também estão se relacionando maravilhosamente bem. É porque estão em conchavo e quem está se dando mal é o cidadão. Pode ter certeza. Passado o impacto do dia 24 de agosto, o suicídio do Vargas, né? As forças políticas permanecem na mesma posição que estavam antes. Aí vamos ver aqui. Existe uma... uma coisa que a gente deve analisar aqui. Que é o período em que o Jones foi interventor e também o Carlos Lindenberg, né? O Lindenberg, gente, entrou em 1947. Ele era do PSD e ficou até 1951. Carlos Lindenberg. E entrou o Jones logo depois, que ficou entre 51 e 52. Esse era um período, gente, da Quarta República, né? Que começou em 45 e terminou em 64. Vai vendo. Nesse período, entre o Jones e o Francisco Lacerda de Aguiar, que eram antagônicos, o Chiquinho Aguiar era do PTB. O PTB do Getúlio. E aí vai vendo a confusão. Ao mesmo tempo, quem era aliado do Getúlio era o Jones, que era do PSD. Olha a loucura. E quem foi governador do Espírito Santo nesse período, entre 52 e 55, foi o doutor Francisco Ataíde. Então vai, esses homens da política capixaba estavam fora, né? Esses nomes que a gente poderia dizer que são nomes grandes, né? E depois do suicídio do Getúlio, a política ficou meio paralisada, assim, né? As pessoas ficaram estupefatas com aquele ato, né? Do Getúlio Vargas. Nenhuma composição, então, foi feita. Nenhuma nova composição, nenhuma modificação. Ficou tudo igual. Era a coligação, então, entre o PTB, o PSP e o PRP, que permanecia na oposição. E o candidato dessa oposição era o Francisco Lacerda de Aguiar. Que vocês vão ver aqui nessa fotografia. Incrível fotografia que eu vou mostrar aqui pra vocês. esse é o é o Chiquinho Aguiar. Né? Que tava querendo disputar pra ser governador do Espírito Santo, né? Ele é que era o candidato dessa coligação democrática do PTB, PSP, PRP. E do outro lado estava o pessoal da situação, que era o PSD, a UDN e o PDC. Que estavam apoiando o doutor Eurico Salles. O que se nota é que esses comícios, os comícios dessa campanha eleitoral se tornaram muito acalorados, com uma linguagem muito violenta, eles foram para os palanques e discutiram violentamente, né? E tudo isso foi proporcionado por conta da distribuição em campanha política da carta suicídio do Getúlio Vargas. Então o pessoal usou isso como uma estratégia de marketing político, né? Lançando essas cópias da carta do suicídio do Getúlio. Ele escreveu uma carta antes de se matar. Este novo fator merece um registro especial, pois ao analisar sua exploração, observando o comportamento dos partidos políticos, podemos traçar um verdadeiro divisor entre os verdadeiros amigos dos doutores Getúlio Vargas e aqueles que apenas procuram tirar proveito da sua morte traduzidos em vantagens eleitorais. Aí vamos ver qual é a linha que adota o jornalista para o Diário Carioca, o jornalista Nelson Mato, o articulista, né? Vamos ver qual é o viés político dele. Vejamos, o governador Jones dos Santos Neves, que a gente está vendo ali na fotografia com o Getúlio no Palácio Anchieta, cadê? Aqui? Era aliado de primeira ordem. Você vê como é que a política é confusa, né gente? Cadê? Onde é que está o texto? O doutor Jones dos Santos Neves acompanhou o Getúlio Vargas em todos os atos, em palavras, viajou ao Rio de Janeiro, encontrou-se com ele aqui, trouxe o Getúlio várias vezes aqui ao Espírito Santo, tratava como amigo mesmo, desde que ele era interventor. Quando foi senador, ele foi um dos três senadores que votaram contra uma moção de aplausos às forças armadas que contribuíram para o movimento do tal movimento de 29 de outubro de 45, que derrubou Getúlio Vargas do poder. Foi um golpe militar. Na verdade, foi um contra-golpe, porque Getúlio tinha dado o golpe do Estado Novo e sofreu um contra-golpe depois. Os dois outros senadores, o ex-ministro do Getúlio Vargas, o doutor Salgado Filho, famoso, e o Ernesto Dornelis, que era da família do presidente. Dornelis é sobrenome do meio do Getúlio, Getúlio Dornelis Vargas. Não é correto, portanto, o que noticiou um outro jornal carioca na época, dizendo que doutor Jones dos Santos Neves tenha proposto e votado a favor da moção que dava apoio às forças armadas por terem tirado Getúlio do Palácio do Catete. Agora, em agosto de 54, já no fim da crise, quando já se podia prever com segurança o desfecho, o Jones dos Santos Neves foi o único governador que enviou, então, ao doutor Getúlio Vargas um telegrama de apoio, de solidariedade. Só que não tinha jeito, a situação do Getúlio era irreversível. Irreversível. Aí criou-se uma comissão, uma comissão parlamentar, digo, parlamentar não, uma comissão das forças armadas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde foram feitas oitivas, chamando todo mundo que participou do atentado da Tonelheiros. Quem foi que mandou matar o jornalista Carlos Lacerda? Gente, isso deu uma confusão. Inclusive, o segurança do Getúlio, aquela eminência parda do Getúlio Vargas, era um dos homens que estava à frente desse atentado, segundo dizem. O atentado aconteceu no dia 5 de agosto de 54. E quem morreu foi o major Rubens Vaz, que morreu nesse assassinato. E Getúlio vivia sempre acompanhado do seu segurança máximo, que era o Gregório Fortunato, que era um homem visivelmente violento, um homem muito grande, um ex-boxeador, um homem 1,80m de altura na época, era um homem muito grande, forte, e era um pistoleiro também, que vinha desde o Rio Grande do Sul acompanhando o Getúlio Vargas, e ele estava envolvido no atentado ao Carlos Lacerda. Isso aí foi uma coisa que abalou demais, porque Lacerda era jornalista, os jornais do Rio e do Janeiro começaram a repercutir o incidente, e aquilo manchou definitivamente a imagem do Getúlio. Mesmo que não tenha sido o Getúlio o mandante do crime, do atentado, mas aquilo saiu de dentro do Palácio do Catete, inclusive com a participação do filho do Getúlio. Então, isso complicou completamente a situação dos políticos capixabas que apoiaram o contra-golpe dado pelo Exército Brasileiro tirando o Getúlio do poder e os senadores da República capixabas que estavam apoiando o Getúlio ou estavam contra ele. E o Jones era um desses que estava apoiando o Getúlio. O senhor Eurico Salles, candidato ao governo do Espírito Santo, foi vice-líder da maioria do governo passado. Era ele, no exercício das funções de líder no Senado, que mantinha contato frequente com o ex-presidente Vargas. Acrescentando ainda que sua candidatura ao governo tinha simpatia do Getúlio, o doutor Eurico Salles, que dá nome ao aeroporto de Vitória. Esses dois líderes, o Jones e o Eurico Salles, estão atualmente oferecendo um magnífico exemplo de solidariedade, serenidade política e equilíbrio. Em suas falas e declarações, mostram-se incapazes de uma atitude demagógica ou deselegante de exploração política e respeitando a memória do amigo. Porque durante os debates da campanha eleitoral, nesse período, segundo diz o jornalista aqui do Diário Carioca em 1954, os debates políticos foram muito acalorados. O pessoal ia para o palanque, naquela época era assim, no palanque o palco estava quebrando mesmo. É claro que não é como hoje, xingando, falando da mulher do outro, que traiu, que não sei o que, que você é ladrão, vagabundo, não era assim. Mas para os anos 50, quando você se exaltava no palanque falando do adversário político, mesmo sem xingar, era visto pela imprensa e pela população, pelos eleitores, como uma coisa que saiu um pouco do equilíbrio. Mas a gente tem que lembrar que isso foi há quase 80 anos atrás, era diferente. Hoje você vê um debate de políticos na televisão, você fica horrorizado, os caras falam de tudo, da sua esposa, da sua amante, que você é vagabundo, que você é ladrão, pilanta, xinga, manda para não sei para onde, então a política mudou muito nesses últimos 80. Nossa, mudou demais. Se mudou de 20 anos para cá, imagina de 80 anos para cá, mudou completamente. E nesse período então da eleição, do final de 54, início de 55, em que foi eleito Francisco Lacerda de Aguiar, é que nós tivemos esse problema. Enquanto tudo isso acontecia, no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, assumiu o vice do Getúlio, que era o Café Filho, que assumiu a presidência, Café Filho ficou apenas dois anos, ele nunca esteve no Espírito Santo, eu não encontrei nenhuma visita do presidente Café Filho ao Espírito Santo. Nesse período, então, a gente ficou aguardando os acontecimentos. do outro lado estava o PTB, que tinha feito uma aliança com o PRP, o partido, antigo partido que também estava aliado à ação integralista, do partido integralista, a mesma que tentou antagonizar com Getúlio Vargas, em 1938, no advento do Estado Novo, do golpe do Estado Novo e da Nova Constituição. Segundo o jornalista, o PTB estava agindo com franca demagogia, pegou a carta Testamento do Getúlio e fez propaganda com a carta Testamento. Aliás, um PTBista, PTBista, PTB, candidato a um cargo eletivo, confessou o seguinte para o jornalista, uma fonte, abre aspas, a carta do Getúlio foi uma mão na roda para nós, do PTB, já estávamos à beira da desintegração, só pelo interior do Estado já espalhamos alguns milhares de cópias da carta e acrescentou confiante, dizendo ainda, não há dúvida de que a situação está a nosso favor. A situação, eu digo, o que aconteceu, a morte, o suicídio do Getúlio e a carta Testamento. Sentimos muito, mas não podemos concordar com esta otimista, palavras otimistas do representante do PTB Capixaba. Antes de tudo, o povo Capixaba é um liberal esclarecido. se tudo está indo bem, o que pode mudar? Para que mudar? Então, quando ele fala em liberal, a gente tem que entender que o liberal em 1950 é diferente do que a gente entende como liberal na filosofia política e na filosofia econômica hoje em dia, em 2024. E dizer também que Getúlio era um liberal é uma piada. um cara que se alia a Mussolini e cria no Brasil uma cópia da CLT italiana é uma piada dizer que esse homem é liberal. E justamente o doutor Eurico Salles representa a continuidade e a melhoria lenta e gradual segura do estado de coisas no Espírito Santo. Mas quem ganhou a eleição foi Chiquinho Aguiar. Sua plataforma satisfaz tanto os adeptos extremados da industrialização quanto os partidários de um maior impulso e proteção às atividades agrárias. Você vê que nesse período havia então esse antagonismo das forças políticas entre esses seis partidos que eram PTB, PSP e PRP da coligação democrática contra o PSD, a UDN e o PDC. Um grupo apoiava o Francisco Lacerda de Aguiar e o outro grupo apoiava o doutor Eurico Salles. E a gente sabe quem ganhou. E um grupo defendia a industrialização e o outro grupo defendia a proteção às atividades agrícolas. Porque, claro, eram também fazendeiros e criadores de gado, etc. A gente sabe. É suficiente dizer que os dois pontos básicos da plataforma como candidato, conforme nos esclareceu em entrevista exclusiva, são justamente eletrificação e fomento da produção, que era o que pregava durante a campanha o doutor Eurico Salles. De forma que, em síntese, ele promete que o senhor Chiquinho Aguiar, Francisco Lacerda de Aguiar, e mais alguma coisa, acrescentando-se ainda uma longa experiência política e administrativa, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Aqui eu não entendi essa parte do texto. Daí podemos concluir, então, o jornalista vai fechando o texto, que a tão discutida carta do doutor Getúlio Vargas não influenciaria de forma decisiva os resultados da eleição de 3 de outubro de 1954 aqui no Espírito Santo. Se houver alguma influência, pela lógica, deverá ser justamente a favor da atual situação composta em sua maioria pelos amigos do doutor Getúlio Vargas, que eram o Lindenberg e o Jones do Santos Neves e a candidatura do doutor Eurico Salles. A aliança continua plenamente confiante, de acordo com a tradição política do Espírito Santo. Segundo, nos esclareceu o senador Eurico Rezende, que depois também foi governador. Eurico Rezende era bem jovem nessa época, né? E ele era da UDN, candidato a deputado federal. O grupo que eleger o governador deverá, então, eleger um vice da UDN. Olha só que confusão, né? Como era? Antigamente você votava para vice separado da chapa, tá? E também dois senadores, respectivamente, senadores Ariviana, o senhor Ariviana do PSD e o doutor Dilcine Monteiro de Castro, que era da UDN. Então você vê que nessa época, gente, você podia votar num candidato a governador de um partido em um candidato a vice-governador de outro partido. Era, né? Estranho, né? Mas a política é desse jeito. E ela vai mudando de acordo com os tempos, né, gente? Então esse é mais um vídeo aqui do canal, tentando trazer para vocês esclarecer um pouco dessa política capixaba nos anos 1950, 1940 e 1950, em que foram interventores o Lindenberg e o Jones dos Santos Neves, né? Falando um pouco desses partidos políticos da época, que eu posso até tratar com vocês aqui rapidamente, né? O Francisco Lacerda de Aguiar, gente, era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E a coligação que o apoiava era composta pelo PTB, pelo PSP e pelo PRP. O doutor Eurico Salles era do Partido Social Democrático, o PSD, e era candidato da situação do Jones e do Lindenberg. E os partidos dessa coligação eram o PSD, a UDN, famosa UDN, né? União Democrática Nacional e o PDC. O Jones era do PSD, que era o Partido Social Democrático, alinhado, inclusive alinhado com o presidente Vargas. O Lindenberg também era do PSD e já havia sido governador. Getúlio era do PTB, mas apoiava o PSD, que era da oposição, da sua coligação aqui no Espírito Santo. Olha que loucura que era. quando o presidente Vargas, então, cometeu o suicídio a 24 de agosto de 54, todo mundo achou que essas coligações iam se desfazer, mas acabou não acontecendo. O Salgado Filho era também, tinha sido também ministro do Getúlio Vargas, e era do PTB também. São todos os nomes citados aqui na matéria. Doutor Ernesto Dornelis, também era do PTB, claro, assim como o seu... Ernesto era cunhado do Getúlio, gente? Ernesto, deixa eu ver, foi governador do Rio Grande do Sul, era primo, gente. Ernesto era primo do Getúlio, primo de primeiro grau. Está aí o general. O que mais? Eurico Rezende, que era da União Democrática Nacional, da UDN, do mesmo grupo do Eurico Salles, do mesmo grupo do Lindenberg, do Jones, do Santos Neves, o Ari Viana, que era do PSD, que era do grupo antagônico, Ari Viana, que era do PSD, candidato ao Senado, Eurico Rezende era da UDN, candidato a deputado federal, também da UDN, doutor Dilcínio Monteiro de Castro, candidato ao Senado, pela situação, e Chiquinho Aguiar, que o pessoal chamava de Chiquinho, tinha até um dingo dele, do Chiquinho aqui, todo mundo chamava, o povão chamava o Francisco Placerda de Aguiar de Chiquinho, que era do PTB, partido do Getúlio, mas estava antagônico. Ele também estava sendo apoiado por essa coligação, que era a coligação entre esses partidos que eu citei anteriormente, que era o PTB, PSP e PRP. Então, essa situação política, essa era a situação política do Espírito Santo, no ano de 1954, quando se deram as eleições para um novo mandato, que começaria em janeiro de 1955, em que foi eleito, a despeito da coligação poderosa do Carlos Lindenberg, com o Getúlio, com o Jones, foi eleito o Francisco Placerda de Aguiar, opositor do doutor Eurico Salles, que acabou ficando de fora da disputa e nunca foi eleito governador. Então, pessoal, é isso aí. Esse é um pequeno relato desse período conturbado da política nacional e da política capixaba, que foram os anos 1950. Aí está o Jones, do Santos Neves, na cabeceira oposta ao doutor Getúlio Vargas, que nessa foto a gente vê. O fotógrafo é Alfredo Mazzei, que era fotógrafo do Palácio Anchieta na época. Aqui nessa fotografia, eu estou reconhecendo mais a primeira dama do Espírito Santo, que está sentada ao lado do doutor Getúlio Vargas, do lado direito, é assim que se compõe a mesa. Acho que o prefeito de Vitória também está nessa mesa, gente. Ali está o Ordenança do Getúlio e também aí está o Carlos Lindenberg sem os óculos. Todos aliados, incrivelmente aliados, do Getúlio, que era do PTB, que era de uma aliança da oposição aqui no Espírito Santo. É uma loucura política, né, gente? Mas é isso, pessoal. Então, esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fábio Pirajá. Espero que você esteja gostando. Se você quiser nos apoiar, nós temos aqui um Apoia-se. Se você quiser também apoiar de outra forma, é só entrar em contato comigo aqui no Memória Capixaba. Você me acha em qualquer lugar. Todas as plataformas. É só digitar meu nome lá, Fábio Pirajá, e você me encontra fácil. Eu estou aqui no edifício da Ames, sala 1215, no centro, no Porto de Vitória, para atendê-lo a qualquer momento. Tá bom, pessoal? Depois eu vou trazer, então, como eu já prometi aqui no canal, para falar sobre a inauguração das obras da ponte, que é assim que se fazia, da terceira ponte, em 1986, com a presença do presidente Sarney. O cara veio para inaugurar a obra. Inaugurar uma obra. Uma piada, né, gente? Esse é só um spoiler dos próximos vídeos e também da vinda do presidente Arthur Bernardes, em 1926, para inaugurar também a pedra fundamental da ponte Florentino-Avidos, que foi inaugurada em 1927. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba. E aí E aí E aí